Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora Seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa Quero estar ensinando vocês a fazer um delicioso pão de milho Sabe aquele pão maravilhoso e ele já sai fatiado do forno Vocês querem aprender essa receita? Vem comigo! Roda a vinheta! E para preparar a minha receita, aqui eu tenho os ingredientes Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, a minha farinha de trigo pessoal é sem fermento Uma lata de milho escorrida A mesma lata de milho eu medi a fubá Eu tenho uma lata de fubá Uma xícara de 200 ml de açúcar Estou usando o açúcar refinado Se posso usar o açúcar cristal ou da minha preferência, pode sim, tá pessoal? 200 ml de leite integral morno Dois ovos inteiros, clara e gema 200 ml de óleo 200 ml de água A minha água é morna pessoal também Uma colher de sopa de sal Dois pacotinhos de fermento biológico seco 20 gramas Cada um pacotinho desses é 10 gramas Vocês vão usar dois pacotinhos que é 20 gramas, tá pessoal? E agora, vamos à receita? Aqui no meu liquidificador Eu vou colocar os ingredientes, tá pessoal? Eu vou colocar os ovos O milho O óleo Lembrando vocês, se vocês for fazer a metade da receita, pessoal, é só diminuir, tá? O leite O meu leite Eu misturei com a água Que é 200 ml de água E 200 ml de leite Misturei Tá morno, tá pessoal? O açúcar Agora eu vou bater esses ingredientes Batendo por dois minutos Olha só pessoal Já bati Olha só como ficou Aqui na minha bacia Eu vou colocar Todo Todos os ingredientes aqui Do batido no liquidificador Vou colocar o fermento Pra já ir agindo aqui Fica um creme maravilhoso, pessoal Olha só Agora eu vou misturar bem aqui esse fermento Vou colocar o sal, pessoal Mexer um pouco E vou É... Tá colocando É aos poucos A farinha de trigo, tá? Tá? Colocar Afubar Mexer Mexer Agora eu vou colocar A farinha de trigo Aos poucos, tá pessoal? Colocando E vou mexendo Até Dar o ponto Tá? Quando tiver dando ponto Eu falo pra vocês Mas eu vou usar Essa farinha toda Vou colocar o restante Da farinha Lembrando vocês Que vocês Tem que deixar Sempre um pouco De farinha Na hora de sovar Tá, pessoal? Tá na hora de sovar Vocês Colocar na Na bancada Pra Pra não pegar Na sua bancada Aqui agora Eu vou mexer Até quando Não dá pra mexer Com a Com a Colher Eu vou colocar A mão na massa Pessoal Agora eu vou Estar Colocando A mão na Massa Tá? Colocar Aqui na Minha Bancada As minhas Mãos Estão Higienizadas Já Lavei Elas Aqui na Minha Bancada Eu vou Colocar Um pouco De Farinha De Trigo Pra Estar Sovando Essa Massa Agora é Sovar Até Dar O Pessoal Essa Massa Ela Fica Um Pouco Pegando Mesmo Na Bancada Se Ficar Pegando Um Pouco Na Bancada E Nas Suas Mãos Vocês Lavam Suas Mãos Passam Um Pouquinho De Óleo E Sova Não Fica Colocando Muita Farinha Não Pra Não Ficar Ressecado A sua Massa Senão Quando Seu Pão Ficar Que Assar Vai Ficar Muito Ressecado Ó Começou Pegar Passa Um Pouquinho De Óleo Nas Mãos Na Bancada E Continua Sovando Tá Pessoal Pessoal Eu Vou Sovar Essa Massa Por Dez Minutos Olha Ela Já Tá Ficando Maravilhosa Muito Boa De Trabalhar Pessoal Eu Já Sovei Por Dez Minutos Olha A Massa Como Tá Pessoal Já Tá Bem Fofinha Olha Só Maravilhosa Agora Agora Aqui Na Minha Bacia Vou Usar A Mesma Bacia Tá Pessoal Ok Vou Colocar Um Pouquinho De Farinha De Trigo Aqui No Fundo Só Para A Massa Não Pegar E Vou Colocar Minha Massa Aqui Dentro Olha Só Que Linda Vou Colocar Aqui Vou Deixar Descansar Pessoal Olha Eu coloquei Minha Massa Aqui Para Descansar Vou Estar Cobrindo Com Plástico Filme Para Estar Ajudando Pessoal Eu Passando Assim Vai Ajudar Bastante O Crescimento Dela Vai Ficar Bem Quentinho Se A Sua Cidade Pessoal For A Cidade Que Tiver Um Tempo Quente Vai Ser 40 Minutos Mas Se Tiver Um Dia Frio Vai Ser Uma Hora Até Uma Hora E Meia Tá Bom Aí Vocês Procuram Colocar Um Plástico Cobrir Com Um Paninho Por Cima Ele Tá Passando Olha Só Agora Aqui Eu Vou Estar Cobrindo Com Mais Um Paninho Por Cima E Vou Deixar Num Lugar Bem Quentinho Para Crescer E Eu Falo Para Vocês Quantos Minutos A Minha Massa Ficou É Descansando Pessoal Olha só Como que ficou Meu pessoal Ficou Descansando A minha Massa Ficou Uma hora e Vinte Porque Aqui Na minha Cidade Hoje Tá Um Pouco Frio Não Tá Muito Quente Mas Se A sua Cidade For Uma Cidade Quente Pessoal Vai Levar De 40 A 45 Minutos Para Ela Dobrar De tamanho Ela Enche De Ar Agora Vou Estar Tirando Ela Daqui Ela Vai Olha Murchando Porque Ela Vai Saindo Todo Ar Vou Colocar Ela Aqui Na Bancada Ovilhar Um Pouco De Farinha Pra Tá Dividindo Essa Massa Vou Sovar Ela Aqui Pra Tirar O Ar Só Pra Tirar No Ar Olha Que Massa Linda Pessoal E Consistente Né Mãe É A Massa Ficou Lisinha Boa De Trabalhar Olha Não Tá Pegando Mais Nas Mãos Logo No Começo Ela Fica Pegando Muito Na Bancada E Nas Mãos Aí Depois Ela Pega Essa Consistência Aqui Fica Maravilhosa Aqui Pessoal Vou Tirar O Ar E Tá Mostrando Pra Vocês Vou Cortar Minha Massa Vou Tá Dividindo Aí Pessoal Vocês Verem O Tamanho Que Vocês Querem O Pão De Vocês Tá Fica Uma Massa Ótima Né Mãe A Massa Fica Maravilhosa Maravilhosa Olha Consistente Lisinha Fica Lisinha E ótima Pra Trabalhar Verdade Aqui Pessoal Agora Vou Tá Modelando Meus Pães Olha Pessoal Agora Aqui Ó Vou Abrir Com Rolo Se Vocês Não Tiver Um Rolo Vocês Podem Tá Higienizando Uma Garrafa Tá Tá Abrindo A Sua Massa Olha Só Pessoal Minha Massa Já Ficou No ponto Que eu Quero Tá Aberta Agora Eu Vou Tá Enrolando Pão Essa Olha É Tão Bom Pessoal De Fazer Pão Tô Falando Aqui Com Gabriel Conversando Com Gabriel Acho Padeiro Gosta Muito De Fazer Pão Porque Maravilhoso Verdade Recheio Com A Massa De Pão É Muito Boa Se Pegar Assim Olha Vocês Vão Tirando Com Auxílio Uma Faquinha Olha Só Pessoal Maravilhoso Agora Aqui Pessoal Vou Fatiar Ele Porque Eu Quero Quando Esses Pães Saí Do Forno Esse Pão Sair Do Forno Ele Já Vai Sair Todo Fatiado Aqui Eu Vou Medir Aí Vocês Vão Vendo Dois Dedos Vão Vão Aqui eu tenho uma forma de fazer, fazer bolo, né, fazer bolo e fazer pão, né, de forma. Vou colocar aqui, eu untei, enfarinhei com fubá, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar aqui dentro. E o cheiro da massa já exala, né, mãe? Na cozinha, né? É, Gabriel, já sai, fica aquele cheirinho, né? Uhum. Cheirinho maravilhoso. Olha só, pessoal, vou fazer no outro. Olha só, pessoal, vou enrolar esse, igual eu enrolei o primeiro, e vou fatiar. Pessoal, se vocês não querem fatiar, pode fazer só assim, enrolou, já tá pronto o seu pão, você deixa, né, descansar de novo, tá? Aqui eu vou fatiar esse. Pessoal, aqui, esse aqui, eu vou fazer aqueles pãezinhos redondinhos, sabe? Aqueles redondinhos, pão de milho redondinho, vou tá fazendo eles. Aqui eu vou bolear eles, pega aqui, ó, vou bolear, fica todos assim. E ele cresce depois, né, mãe? Cresce, sim, cresce, Gabriel. Fica num tamanho maravilhoso. Aqui, ó, é só bolear. Aqui, ó. Vai ficar igual aqueles pãezinhos de hambúrguer, redondinho, pão de milho mesmo, tradicional. Você compra na padaria. Olha só, eu vou fazer em todos, pessoal, e volto. Pra tá mostrando pra vocês. Olha só, pessoal, como que ficaram os meus pães. Agora, eu vou deixar eles dobrar de tamanho, né, crescer mais um pouco, e eu volto. Olha só, pessoal, deixei descansando por 30 minutos. Agora, eu vou tá pincelando, né, que eu tenho gema de ovo com leite, né? Vou tá pincelando aqui por cima, pra dar aquela corzinha, pra ficar aquele dourado maravilhoso. E eles dobraram de tamanho, né, mãe? Sim, eles dobram de tamanho. Ainda cresce mais, né, Gabriel? Verdade, hein? Olha só que maravilha, gente. Só depois de pincelar com a gema de ovo, agora eu vou colocar um pouquinho de... Tá colocando assim por cima, olha. Um pouquinho de fubá. Afinal, é um pão de milho, né? Verdade, hein? Vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, hein, mãe? Nossa, uma delícia. E isso, pessoal, meu forno já tá, né, aquecendo. Eu deixo aquecer 15 minutos antes, né, 180 graus. Agora eu vou tá levando ao forno, né, por cerca de 25 a 30 minutos e eu volto pra tá mostrando pra vocês. Pessoal, acabei de tirar os meus pães do forno. Então, ficou maravilhoso. O cheiro tá aqui. Uma delícia na minha cozinha. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, pessoal. Se vocês gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar bastante com os seus amigos, os seus familiares, os seus vizinhos. E quando vocês fizerem essa receita, deixa nos comentários o que vocês fez, que ficou maravilhoso, que vocês gostou. Tá bom, pessoal? Olha só como que ficou. Maravilhoso. Então, chega aqui na minha cozinha aqui, olha. Chega até parecendo que a gente tá em uma padaria. Verdade, hein, mãe? Ficaram lindos, hein, mãe? Ficou lindo, né, Gabriel? Meu Deus. Nossa, gente. Que maravilha, hein, o cheiro, mãe? Ó, o cheiro tá sensacional, pessoal. E agora a melhor parte, que eu e o Gabriel gostam muito, é de tá provando essa delícia, como que ficou. Pessoal, olha esses pãezinhos aqui, como que ficou. Ficou... Esse daqui que foi, esse daqui que foi maior. E esse daqui que foi maior, né? Aí vocês fazem do tamanho que vocês querem, pessoal. Esse aqui já sai fatiado do forno. Olha só, quero estar mostrando pra vocês. Olha só, pessoal. Olha. Que delícia, pessoal. Olha só. Tá vendo? Que maravilha, hein, mãe? Sensacional. Olha só, pessoal. Olha, super fofinho. Olha, eu vou partir aqui pra vocês verem. Maravilha, mãe? Hum, não é? Beleza. Uma delícia. E agora, né? É aquela parte que eu gosto muito, pessoal. É de tá provando. Olha essa maravilha, como que ficou. Hum... Gente, que maravilha de receita. E não se esqueça, faça a sua receita e assim que você fizer, deixa lá nos comentários como a receita de vocês ficou, tá? E siga a minha mãe também lá no Instagram, arroba receitas e dicas da Lucy. Por lá vocês vão saber de todas as novidades que estão rolando no canal, tá bom? Pessoal, eu vou dar o Gabriel aqui, olha o Gabriel. Eu quero, hein, mãe. Olha o Gabriel. Fica super fofinho, pessoal. Olha como que fica. Hum... Que delícia. Que delícia. Que delícia. Um cabelo alto. Muito pequeno. Hum... Meu Deus. Pessoal, eu vou provar de novo, porque eu não resisto, pessoal. Hum... Muito bom mesmo, irmão. Que maravilha. Pessoal, eu vou partir esse aqui, olha. Olha só, pessoal, como que fica fofinho, olha. Eu parti. Um queijo, requeijão cremoso, é tudo de bom. Tudo de bom, hein, mãe? Tudo de bom mesmo. Pessoal, eu tô indo embora. Aguardo vocês nas próximas receitas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vou ficar aqui comendo meu pão, porque tá maravilhoso, tá? Uma delícia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho